Música Falaram mais do seu ouvido no sertão É como estar cego no pleno clarão Olhar o Brasil e não ver o sertão É como ligar o queijo com a faca na mão Esse gigante movimento movido a tijolo e cireno Precisa de arroz no feijão Que tenha comida na mesa Que agradeça sempre a grandeza De cada pedaço de pão Agradeça a clemente que leva a semente em seu portal Zezé que pegou no seu palé de bizarro cacau Maria que amanhece o dia lá no milharal Joana que ama na cama do canavial João que carrega esperança em seu caminhão Pra capital O Brasil sem pensar no sertão É como negar a descesse de uma construção Amar o Brasil sem louvar o sertão É dar um tiro no escuro Errar o futuro da nossa nação E esse gigante movimento movido a tijolo e cireno Precisa de arroz no feijão Precisa de arroz no feijão Que temer comida na mesa Que agradeça sempre a grandeza De cada pedaço de pão Agradeça a clemente que usa a goiada do páscoa protão Que pega que gole miséria quando não chove no chão Pereira que grita na feira é o valor do pregão Se é como viola, arrabeca, folia e canção Se é como viola, arrabeca, folia e canção Amar o Brasil é fazer no sertão A capital Amar o Brasil Amém. Amém.